Muito bem, vamos chamando aqui então o Michel que ele vai trazer informações ao vivo pra nós, meu querido. Boa tarde. Oi Tony, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. Nós estamos, Tony, agora aqui acompanhando o atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros a um local aqui, um estabelecimento comercial, um supermercado aqui da Baixada Santos Dumont, na Rua General Ivan Jejuí, na Baixada Santos Dumont, onde há cerca de 20 minutos atrás as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para dar atendimento a essa situação aqui neste supermercado. Tony e amigos que nos acompanham, pelas informações que a gente conseguiu aqui no local, até mesmo conversando com algumas pessoas que moram aqui nas proximidades, eles acabaram vendo que as primeiras chamas, até mesmo uma fumaça, acabou saindo ali de um compartimento do ar-condicionado, então, deste local aqui, deste supermercado. Mas o incêndio foi rapidamente controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, dois caminhões e também um carro menor do Corpo de Bombeiros foi direcionado aqui a essa situação, mas situação já controlada neste momento. Nenhuma pessoa ferida, não foi um incêndio de grandes proporções, agora as equipes do Corpo de Bombeiros estão realmente só fazendo aqui a finalização do trabalho. Importante falar, Tony, nenhuma pessoa ferida nessa situação aqui na Baixada Santos Dumont, na cidade de Paranaguá. Pelo que a gente acompanhou também, os proprietários do supermercado fecharam agora, neste momento aqui, para que as equipes do Corpo de Bombeiros possam realmente fazer um trabalho com mais calma, então, nenhum cliente pode entrar neste momento, mas algo que pode ser liberado a qualquer momento por aqui, Tony. Muito bem, está aí, graças a Deus, que não terminou de maneira grave aí toda essa situação. Esse que é o mais importante. Eu queria fechar nessa placa aí, que eu estou achando interessante, essa placa aí, ó. É proibido, né? Entrar, onde está o tiozinho ali, ó, tiozinho de vermelho? Fecha essa placa ali, quero ver uma coisa. Quero ver o que está escrito aí? Hã? Agora, aí que está. Ó, mas aí eu te digo uma coisa. Olha o mundo que a gente vive. Tem que colocar uma placa para proibir, dizendo assim, é proibido entrar com um capacete, foi isso que me chamou a atenção. Sem camisa, pelo amor de Deus, né? Só que tem gente que entra sem camisa, né? Agora, o capacete, viu, Michel? É isso que me chama a atenção, porque eu vejo todo dia, toda hora, a preguiça é tamanha que os caras que usam o capacete, tem muita gente que vai numa farmácia, vai no posto de combustível, vai na panificadora, vai ao mercado e não tira o capacete. E aí é confundido com o criminoso, porque o criminoso é que não tira o capacete para não ser reconhecido. Então, isso me chama a atenção, porque eu acho que seria totalmente desnecessário se a gente vivesse num mundo coerente, consciente. E se você fala para uma pessoa que entra com um capacete em determinado local, eles ficam bravos, eles não gostam, sabe? Disso, eu pelo menos penso assim, viu, Michel? Não, não, não. Vamos lá. Ele está lá dentro. Não, ele está aí, ele está. O bombeiro, ele vai sair agora para fazer... Vamos ver a previsão do tempo.